Fala, cariocada! Antônio Mariano aqui mais uma vez para mais um Mariano Explica dessa semana. E por uma excelente sugestão de um leitor, do Alexandre, que deu a sugestão semana passada durante uma live nossa do Hoje no Rio, eu vou falar sobre, afinal de contas, o que é um conselho tutelar, para que servem os conselhos tutelares. Você não sabe? Fica ligado, solta a vinheta. Os conselhos tutelares foram criados através do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. A partir de 1990, que foi quando o Estatuto foi instituído por lei. O Estatuto é nacional, mas a gestão dos conselhos tutelares é municipal. Ele é gerido pelos conselhos municipais de criança e adolescente. Apesar disso, ele não é subjugado a nenhum poder, ou seja, nem a Prefeitura e nem a Câmara Municipal de qualquer um dos seus municípios, e muito menos a qualquer outro ente federativo, ou seja, o Governo do Estado ou a Presidência da República, enfim, o Governo Federal, nada disso. Ele é completamente autônomo e ele tampouco pode ser extinto. Ou seja, a partir do momento que ele é instalado em um município, o conselho tutelar é eterno e não pode acabar sob nenhuma hipótese. Para fazer parte do conselho tutelar, você tem que ter, no mínimo, 21 anos de idade completos, ter idoneidade moral e residir no município. Você pode não ser, pode não ter nascido naquele município. Ou seja, aqui no Rio de Janeiro, você pode não ser carioca, você pode ser paulista, mas você tem que residir no município, no mínimo, aí, X anos. Varia de município para município. Isso é, no mínimo, esses três requisitos. Cada município também pode exigir outros requisitos, caso julgue necessário, mas sempre, no mínimo, esses três é o que está garantido, é o que está escrito na lei. E para que serve o conselho tutelar? O conselho serve para zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes, até isso aos 17, 18 anos. Ele não pode aplicar a lei, ou seja, ele não pode fazer com que... Ou seja, o menor infrator, ele vá preso, nesse caso, o menor, ele vai ter que ser conduzido pela polícia militar até uma delegacia, mas ele pode garantir com que seus direitos sejam zelados. E ele funciona, basicamente, através de denúncias. Ou seja, se você tem alguma denúncia sobre maus tratos, alguma criança ou adolescente, ou abandona, ou qualquer coisa que seja, enfim, não está indo à escola, você tem que acionar o conselho tutelar para que o conselho possa cuidar daquela criança, fazer com que os direitos daquela criança sejam garantidos. Mas ele, infelizmente, não pode aplicar, ele não tem esse poder. Ele pode, enfim, sugerir, entrar em contato com outros órgãos, esse poder de mediação e de conversa por parte dos conselheiros também é um requisito muito importante para que você possa ser um conselheiro tutelar. E outra coisa também interessante é como se dá a escolha. Afinal, como é que se escolhe um conselheiro? Ele é eleito diretamente pela sociedade. A cada quatro anos são as eleições dos conselheiros tutelares com direito a uma recondução, a uma reeleição. E eles têm alguns direitos também garantidos na legislação, como férias, alguma remuneração, a licença paternidade, maternidade. E isso é gerido por cada decreto, cada lei municipal. Cada município versa especificamente sobre o seu caso. E aqui, para terminar rapidamente essa curiosidade da semana, quais são exatamente as atribuições de um conselheiro tutelar? Atender e aconselhar os pais do responsável, promover a execução de suas decisões podendo para tanto, requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança, representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações, encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos das crianças e dos adolescentes, encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência, expedir notificações, requisitar certidões de nascimento e óbito de criança e adolescente quando necessário, assessorar o Poder Executivo local, ou seja, a Prefeitura, na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento de crianças e adolescentes, representar em nome de pessoa e da família contra a violação dos direitos e, por fim, representar ao Ministério Público para efeitos das ações de perda ou suspensão do poder familiar após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. Pois bem, essa foi mais uma curiosidade rápida da semana. Obrigado ao Alexandre, que sugeriu esse tema de pauta para mais um Mariana Explica. Se você tiver alguma curiosidade sobre como é que funciona algum órgão da Prefeitura, da Câmara Municipal, se você tiver alguma curiosidade política, deixe aí nos comentários que a gente grava. Espero que isso tenha elucidado melhor como é que funciona o Conselho Tutelar. Se um dia você tiver alguma necessidade de buscar um Conselho Tutelar aqui no Rio de Janeiro, são 19 conselhos espalhados por todo o município e basta jogar no Google Conselho Tutelar Rio de Janeiro e ali vai aparecer a lista de todos os 19 com endereço, telefone, horário de atendimento e você vai conseguir ver qual é o mais perto da sua residência para que você possa, então, acionar o Conselho em algum caso aí que você saiba alguma denúncia. Espero que não seja, mas se precisar, já sabe. Um abraço, Cariocada! E agora, o pensamento da semana. Altair, quando a gente para e pensa, as tartarugas ninjas cresceram em um péssimo ambiente. Escolha o do editor Quintino. Não posso fazer nada. Escolha o que é minha. Por um criado por um radão. Tá gravando aí, meu? Você é o best splinter. Por um criado por um radão. Essa era a melhor, né? Tá gravando aí, meu? Tá gravando aí, meu? Tá gravando aí, meu? Tá gravando aí, meu? Obrigado.